A diferença aqui na Piso Nobre, gente, é a mão de obra. Dá uma olhada nisso aqui que tá no chão. É um laminado, emoldurado, com detalhe central. Eles têm uma capacitação profissional fantástica. E é isso que faz a diferença. Tem várias lojas pra você. Uma, duas, três, quatro. São seis lojas, central de atendimento. É tudo show de bola. Preços bacanas. Grandes marcas você encontra aqui, olha. Tem as moldurinhas ali pra você escolher. Molduras de poliuretano, isopor. Tem papel de parede. Gente, é absolutamente completo. São as cortinas persianas. Além de completo, você conta com aquela mão de obra que vai fazer a diferença. Tem um site muito legal, que é o www.pisonobre.com.br com dicas, informações, endereços, horário de funcionamento, tudo. E não pode faltar preço, não é assim? Exatamente. E uma promoção especial pra vocês aqui da Ouro Piso. Carpete de madeira. Apenas R$ 27,90, um metro quadrado colocado. Nessas duas cores, incluindo colocação, manta, mão de obra e rodapé, é bem bacana. Então, pode vir pra cá, porque além disso, você tem a mão de obra das escadas, os pisos emoldurados que eu já te mostrei, realmente absolutamente completo e tem forma de pagamento. É as melhores marcas de piso laminado, a forma de pagamento em até 10 vezes. E aqui você encontra tranquilidade pra sua compra, porque nós garantimos a mão de obra. A central de atendimento vai te informar a loja mais pertinho de você, com bairros no Morumbi, Moema, Santo André, Sumaré, Moca e Osasco. A central de atendimento tá aí pra te atender e te dá todas as informações no 6601-7660. Piso nobre, aqui faz a diferença. Vem pra cá.